Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra poder fazer um vídeo transformando essa slime aqui em uma coisa fofa, que é... Essa pipa fofa. Muito fofa. Vamos ver? Mostra aí, Valentino. Enquanto isso eu vou dividindo aqui a slime. Essa daqui, gente, ela na base vai ser uma Butter Slime que a gente fez com Dysol Clay. Ela, acho que tem muita Dysol Clay, tipo, Dysol Clay em excesso. E a gente fez ela na nossa viagem de Motorhome, que se você não assistiu, vai lá assistir alguns vídeos, porque tá bem legal. Tem vários vídeos da viagem no canal. Então, a gente tá aqui hoje pra poder transformar essa slime nessa pipoquinha aqui. Antes de eu mostrar o que eu vou usar e do Valentino também mostrar o que ela vai fazer, quais são as ideias, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. Antes de eu botar a slime com você... A gente vai ativar, né, primeiro, porque não dá pra começar a transformar assim. É, ela tá bem derretida. Já deve fazer uns dois meses que a gente não mexe nela. Então, a textura dela ficou boa, até. Uma textura diferente, assim. Faz uns quatro meses que não mexe nela. Porque a viagem foi... A gente chegou em julho. A gente já tá em novembro. Vocês devem ter mexido um pouco depois, em julho ou agosto, e tá até agora. Então, quatro, cinco meses já. Faz muito tempo, então. Gente, o tempo aqui passa muito mais rápido, aí. O que vocês acham que o tempo passa aí mais rápido, ou aqui? E eu já vou ter que começar a fazer... Vou fazer o quê, gente? Vou dividir aqui em três pedaços. Esse pedaço aqui eu vou pintar de amarelo. Não sei se é amarelo, vai ficar bom. Eu vou misturar dois tipos de amarelo. Dois tipos de corante amarelo. E depois, se eu precisar, eu vou colocar um pouco de massa de EVA amarela também. Isso aqui eu não vou colocar só massa de EVA, porque o amarelo da massa de EVA é meio... Neon, assim. E eu não quero um amarelo neon. Eu quero um amarelo tipo aquele ali, ó. Meio que mostarda, assim. Bem clarinho. Ui, derreteu tudo. Essa... Nossa de EVA vai derreter. Não sei. Acho que eu vou colocar um pouquinho de massa de EVA. Só pra... Corro ficar um pouquinho mais parecida com a conta. Com a que eu quero. Essa foto aí foi uma de vocês que mandou. Foi do Instagram, que é arroba moda__visco2019. Então, um beijo pra você. E tiveram outras pessoas também que mandaram a mesma ou mandaram alguma foto parecida. Mas, se a gente... A gente... Como são muitos stories... Muitos stories, não. Muitos directs pra gente olhar. Então, a gente não consegue ver todas. Ó, eu acabei de ativar aqui a minha. E eu já vou começar a mudar. Então, vou colocar esse... Um pouquinho aqui só mesmo. De amarelo. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Bom, acho que essa cor aqui tá boa. Ó, a minha. Ah, tá quase da mesma cor. É. Só soltar um pouquinho mais... Laranja. Acho que já tá mais clarinha. A Datina jogou uma cor só. A pessoa que jogou duas e chegado na mesma cor. Não, eu joguei três, né? Porque tem essa daqui também. Ah, ainda tem, é. É, EVA. A Datina tá um pouco mais laranja. É, gente. Eu não sei. Não, não. Não dá pra ver tão... Tipo... É, não dá pra ver tão... Parece que as duas tá... Bom... É, parece que as duas estão iguais. Vou começar um pouco com o vermelho agora. Eu ainda, gente, não sei agora se eu vou fazer com ela maior. De amarelo. E depois eu vou colocar o vermelho aqui. Eu não sei se eu deixo ela maior ou não. Acho que eu vou pintar essa parte aqui de amarelo também. Não, não. Não, não posso. Eu vou pegar... Calma aí, gente. Esse cor a gente faz derreter na slime. É, ela vai derreter na slime. Eu vou colocar um pouco de tinta branca nessa daqui. Que aí eu vou fazer a parte de cima da slime. Porque eu tava esquecendo disso. Aqui se eu colocar só a linha... Não vai dar muito certo. Colocar mais claro. E aí eu já vou encher de bolinha. Porque depois que eu fizer, gente, o resto. Tipo, a parte vermelha. E acabar os detalhes da parte amarela. Vai ficar muito mais difícil. Eu não posso demorar tanto, sabe? Pra... Eu não vou poder demorar tanto pra colocar essa parte aqui. Porque senão vai derreter tudo. E aí vai misturar as duas cores. Eu acho que eu coloquei isso aqui muito perto. Ops. Oh! Não tem problema. Por isso que eu não estou usando tão menos. Porque senão ia fazer isso. Não acho que ia ficar mais parecido com pipoca. E fiquem até o final pra vocês verem como que eu vou fazer essas pipocas aqui. A Sofia tá fazendo desse jeito. É. E fiquem também até o final pra você depois votar em qual você acha que ficou mais parecida com essa foto ali. Vou colocar um pouco de amarelo. Eu sei que não tem amarelo ali. Mas eu gosto de pipoca de manteiga. Então eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui. Achei que senão fica meio parecido. Eu vou precisar lavar minha mão pra fazer a pipoca. Porque senão eu vou fazer a vermelha. Meu Deus do céu. Tanto de corante vermelho. Isso é tinta, né? Que você pôs, Tia? É. Eu acho que assim também. Olha, eu pus pouco de vermelho. Que daí é só eu impondo mais. Se eu quiser, se, tipo, ficar pouco, eu vou pondo mais. Desce aqui. E eu acho que ficou pouco. Bom, gente. Então a gente acabou de fazer aqui algumas coisas. Eu tô aqui. Eu fiz as minhas pipocas aqui. Eu peguei massa de EVA. E eu, tipo, fiz assim com o meu dedo. E virou essas pipoquinhas. Aí eu vou pôr elas aqui. Eu agora tô fazendo a listrinha aqui. A faixinha. Pronto. Já vai se inscrevendo aqui no canal. E já dando like. Se você não deu no começo do vídeo. E ativando o sininho de notificação. Isso mesmo. Olha, então eu já tô montando aqui a minha, gente. Ah, esqueci de uma coisa. Valentina. Valentina. Vou precisar do restinho. Aqui tem. Você vai usar? Acho que não. Tá, ó. E aí, gente, eu vou pegar. Eu vou fazer esse fundo branco ali, ó. Pra escrever popcorn. E depois, falta só fazer, tipo, os detalhes com essa cola colorida aqui. Da Aflex. Aqui. Pronto, agora eu vou fazer aqui, ops. Os detalhes com as colas coloridas. Esse aqui tá parecendo mais batata frita do que pipoca. Parece que a gente ia fazer uma batata frita. Tá. Olha, gente, eu vou pegar essa tinta preta aqui e vou colocar aqui, ó, porque essa parte aqui tá dura. E aí, eu vou passar a pontinha disso pra poder escrever. Porque essa cola que tá acabando e aí eu tenho medo dela explodir. Eu já vou pôr as pipocas. Eu já vou pôr as pipocas, porque eu preciso, eu acho que eu vou precisar de um, um pouco de massa de EVA. Então aqui. Aqui. Minhas tetras vão ficar tudo uma maior que a outra, mas... No problem. Acho que não vai caber. Que legal. Eu tô um N aí. Ah! Popcorn? Deu, deu. Ops. Agora eu vou fazer o olho. Antes eu vou colocar as pipoquinhas aqui em cima. Ops. Então vamos lá ver do outro lado como ficou. E agora as duas estão trabalhando aqui, ó gente. Sofia fazendo os olhos. Valentina. Grudando. Eu. Pessoal, olha como ficou, ó. Esse aqui. Esse aqui. Vamos dar a volta e vamos ver como que ficou. E aí, o que vocês fizeram aí? Explica aí então. Como que você fez a leitinha nos detalhes? Ó. É. Pra fazer o olho e a boca e esse ciso popcorn, eu usei a tinta preta. E esses negocinhos sozinhas na bochechinha foi com um corante alimentício. E esse amarelo em volta também. E o meu. Esse aqui foi um pedaço que sobrou. É. Aqui eu fiz o olhinho e o escrito popcorn. E esse negocinho amarelo em volta. Igual a Valentina. É. Que foi com aquele... Aquela tinta lá. É. Aí aqui. E aqui é a mesma slime. Eu só mudei a cor. E aqui também é um pedaço daquela slime. Só que com um monte de bolinha de isopor branca e amarela. Então, gente. Se vocês quiserem ver o ASMR dessas slimes aqui. E ver qual cor elas ficaram. Depois que a gente misturou tudo. Vai lá no Slime Funk Five. Que é o nosso outro canal. É. Pra você poder assistir e ver como que ficou o resultado final. E pra você também ficar um pouquinho mais relaxado. Mas então, esse foi o vídeo. Quem aí você acha que ganhou? Foi eu ou a Valentina? Qual desses dois ficou mais parecido com essa fotinha aqui? Se vocês gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.